Fala batuqueiros e batuqueiras, como vocês estão? Bom, eu tenho uma novidade, a partir do mês que vem, setembro e outubro, eu vou voltar com as aulas quinzenais no YouTube e em novembro e dezembro eu volto total uma aula por semana como eu fazia antigamente. Lembre-se, sempre de terça às dezenove horas, então setembro e outubro volto quinzenal e novembro e dezembro toda semana a aula. Então eu quero que você participe, deixe sempre aquele rechote no gostei, inscreva-se e já divulga para os amigos que não conhecem o canal, beleza? É isso aí, valeu, te espero semana que vem.